J. James, áudio e vídeo 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 Seus dançadas, vem comigo, segundo a se separar Eu disse, ai, 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 uma mulher pra nó dançar Uma mulher pra chamegar Uma mulher pra nó dançar Seus dançadas, vem comigo, segundo a se separar Puxa o fone, puxa o fone, puxa o fone, puxa o fone Não sou vagueiro, mas gosto de vaquejada De corró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não morrendo a carvalho, só ando de calma Mas sou doido por impasse, de uma mulher da bagaceira Não sou vagueiro, mas gosto de vaquejada De corró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não vou acabar, só ando de calma Mas sou doido por impasse, de uma mulher da bagaceira Mas já tem um esporte, do não peço pra se ver Mulher gosta de vaquejada, que gosta de porra, já De cachaçada, vem comigo, eu estou sempre bebendo Doidinho, tô querendo, uma mulher pra nó dançar Uma mulher pra nó dançar Uma mulher pra chamegar Uma mulher pra nó dançar Seus caçada, vem comigo, eu estou se separando Eu disse, ai, 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 uma mulher pra nó dançar Uma mulher pra chamegar Uma mulher pra nó dançar Seus caçada, vem comigo, eu estou se separando Hoje eu faço a vaneiro, hoje eu faço a vaneiro Delírio, chupa Você não sabe, irmão Chupa Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto